Valores, gestos, palavras, atitudes e ações do bem devem fazer parte do nosso cotidiano, seja ele familiar, escolar, social ou profissional. Qual pessoa não gosta de ser bem tratada? Gentileza gera gentileza. E nós, do Colégio Estadual Flávio Ribeiro de Resente, embarcamos com a CEDUC no projeto Conexão Gentileza. Quando querem pressa, esperem Quando querem que esconda, revelem Quando pedem o mal, se negue Não reflita o que não te reflete O mundo é tão bom quanto a gente quer ver E tudo é mais bonito Quando a beleza vem do olhar Há tanta força na gentileza Só ela abre com toda leveza As portas do coração As portas do coração As vezes é só um dia ruim Não é sempre que se sabe aonde ir Também é preciso se perder um pouco Até mesmo errar e tentar de novo O mundo é tão bom quanto a gente quer ser E tudo é mais bonito Quando a beleza vem do olhar Quando a beleza vem do olhar Há tanta força na gentileza Só ela abre com toda leveza As portas do coração Pra que se veja com mais clareza Só ela abre com toda leveza As portas do coração Espere um pouco Seja mais leve Nunca reflita O que não te reflete O mundo é o que a gente é Agora telha que a gente é Espere um pouco Um pouco Como o que a gente é O Mindado Arqu태 효 foss C 사